Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Pessoal, o seguinte, nesse exato momento estou editando um novo vídeo aqui do canal Que estará disponível aqui amanhã, que será focado aí para o pessoal novato Que acabou de conhecer o jogo, acabou de conhecer o VG E durante a edição fui dar uma conferida no site do Venglore e tive uma notícia muito boa E até mesmo surpreendente, assim que acabou de anunciar a nova skin Quer dizer, a primeira skin da nova heroína da Grace, isso mesmo Ela acabou de ser lançada e já tem skin nova Eu sei, dá para ficar um pouquinho puto aí, porque tem muitos heróis precisando de skin Nada de skin ser lançado para eles Uma heroína que acabou de chegar, mal entrou no ônibus e já sentou na janela Já tem skin nova e cara, é uma skin incrível Confere aí essa arte que foi divulgada pela Senk Até o presente momento, essa é a arte oficial E cara, tá incrível, simplesmente incrível É a Grace Valkyria, moleque, é a Grace Valkyria de edição épica Infelizmente até o presente momento, a Senk ainda não divulgou nenhum vídeo Mostrando como essa skin está em jogo Entretanto, ela divulgou aquela imagem que a gente já está acostumado a ver Mostrando todos os efeitos especiais dos ataques básicos e das suas habilidades Como vocês podem ver, o martelo está embutido em raios E o ponto do impacto é enraizado com eletricidade E como podemos ver, ela tem um escudo de luz viken E descargas elétricas durante as suas habilidades Bacana também que o martelo é utilizado como um para-raio Além disso, a intervenção divina é amplificada com o raio invocado É moleque, a skin está realmente incrível E poderia até mesmo ser de nível lendária Porque cara, tá incrível Mas por ela ser de nível épica, é bacana que muitas pessoas conseguirão Ter essa skin aí com mais facilidade Do que se ela fosse de nível lendária Que aí sim ia dar um trabalhão, moleque Eu curti e gostei bastante da skin Só tô triste porque tem outros heróis aí Que tão precisando de skin Nada dela sair Como o Idris, que tem apenas uma Deixa eu ver outro herói O Oso também tem apenas uma skin Coitado, ele precisa de uma skin nova E ele é bem antigo cara, ele já é mais velho no VG Do que o próprio Idris e merece sim uma skin nova Hashtag skin para o Oso Então é isso jovens, esse vídeo aqui foi bem rápido Apenas para mostrar essa notícia surpreendente aqui para vocês Eu quero saber agora qual sua opinião sobre essa skin Comenta aqui abaixo, tem a aba dos comentários Pode deixar seu joinha também que se incentiva bastante E se for novo no canal, primeira vez que você está vendo um vídeo aqui Já clica abaixo no botão de inscrever-se E ativa as notificações no sininho Que fica logo ao lado para ser notificado sempre que tiver vídeo novo E só lembrando que aqui na descrição Tem todas as redes sociais do canal Inclusive o nosso grupo lá no Facebook Venha fazer parte dele você também Então é isso, até a próxima E nos vemos em Halcyon Fold Tchau